Alô galera, eu sou o Lincoln Senna da Bando das Medidas e já estou aqui com a galera da Fit Dance pra ensinar a nova coreografia da nova música das duas medidas para então das amigas Fit Dance NEDUS METE DANSA ELECTRO BALANCE O BALANCE DIFERENTE Duas medidas Sexta-feira já chegou Se que tudo acontece Aperte o bem novinha Parte o FDS Whisky, tequila, isso tudo vai rolar Rainha da madrugada, ela quer tumultuar Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai, eu quero ver o bumbum tremer Tremer, tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer No paredão dessa amiga, eu quero ver o bumbum tremer Tremer Olha aqui pra minha cara de preocupação Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Tu vai rolar Rainha da madrugada, ela quer tumultuar Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai, eu quero ver o bumbum tremer Tremer, tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer No paredão dessa amiga, eu quero ver o bumbum tremer Não querendo entidade, recebo RG Vai, vai, eletrobalanço O balanço das duas medidas Vai, vai, o novo show